Tão ouvindo? Tão ouvindo? O que será que é isso, hein? Será que é um boi na água? E pior, se for um boi na água, como que esse boi tá fazendo esse som dentro da água? Isso é contra a física. Vamos conhecer o que é esse barulho. Aliás, antes de tudo, olha esse lugar que a gente tá aqui. Esse laguinho aqui não tem o boi, mas tem um bicho com um nome muito parecido. É touro. E não é só um touro. É uma rã-touro. Já ouviram falar disso? Rã-touro, um dos maiores anfíbios que nós temos no planeta. E nós vamos pegar pra vocês. Vocês vão ver a primeira mão aqui. E não é fácil também, dá um desconto porque além de ser lisa, olha isso. Tá extremamente camufladas aqui, né? Elas ficam embaixo dessas folhas aqui. Tá só a cabecinha assim, ó. Só a cabecinha olhando pra fora. E aí quando ela vê alguém, ela... Só que com um pouco mais bonita a vocalização, né? Vamos pegar uma pra vocês conhecerem como é que é. Chega aí. Ô, João, baixa aqui, ó. Onde, onde? Olha que massa. Aproveitar que a gente vai falar. Dá pra você ver aí? Ó, vou abrir aqui. Dá pra você ver? Essa é a fase inicial. O que acontece aqui? Esses bichos, eles têm uma reprodução diferente. A gente tem mania de achar que todo animal se produz igual a nós, né? Vai lá, sai, conhece. Troca uma cantada ou outra. Chupleco, chupinno, rachofai. Pimba, nasce uma criança. Mas não é assim, né? Nesses bichos aqui, sabe o que acontece? Pra formar essa babinha aqui, O macho, ele abraça a fêmea e a fêmea, ela nem precisa ter esse ato da cópula. Ela vai liberando os ovos e o macho fecunda os ovos ejaculando em cima deles. Acredite se quiser. Então, o macho, depois que os ovos saem, ele fertiliza esses ovos, né? Ele, ui, abraça ela aqui, ó. Ui, né? Faz um, ui, esse somzinho. Abraça ela e fertiliza os ovos. Eles deixam os ovos, se liga. Assim, ó. Nessas regiões, tá vendo aqui, ó? Tudo fecundadinho, ó. Essa seria a primeira fase, né? A primeira ideia de como esse bichinho nasce. Parece uma baba, estão vendo os ovinhos? Vou mostrar pra você aqui, ó. Pertinho da água. Que daí você também, né? Fica mais confortável. Que daí você tá no seu ambiente, né? Ah, isso aqui. Olha o tamanho da chinela. Isso é uma chinela. Eu faço 39, ó. Bicho é maior que uma chinela 39. Você ganha maior que uma chinela 39. Olha isso aqui, olha o tamanho disso aqui. Ainda falo pra vocês, viu? Fica maior, velho. Acredita em você, né não, Julião? É isso aí. Fica bem maior que isso aqui, ó. Essa aqui, vamos chamar ela de 39. Porque essa é a chinelona 39. Esse bicho aqui, a 39, né? Ela é uma rantouro. Na ciência, a gente chama esse bicho de rana catesbiana. Vocês conhecem? A rantouro não é um bicho brasileiro, né? Inclusive, nós não estamos no meio da floresta, como vocês podem ver, né? A gente tá num ranário, num criadouro de rãs. Qualquer ser do universo, se acalma com beijo. Mas não tem ser que não se acalma com beijo. Mas enfim, se liga só. Aliás, antes de tudo, se liga nessas coxas malhadas aqui, ó. E esse bração, ó. Isso aqui aguenta muito no supino. Não é não? Mas enfim, esse bicho aqui, ele não é um animal brasileiro. Na verdade, a rantouro foi trazida da América do Norte. Nós não estamos no meio da floresta encontrando esses bichos, né? Mas esse bicho aqui que vocês estão vendo tem características muito legais. Primeiro que esse animal aqui, claro, ele faz parte de um grupo chamado de anfíbios, tá? Anfíbio significa pra nós, na ciência, vida dupla. Ou seja, esses animais têm dois tipos de vida. Eles começam a sua primeira fase, quando são jovens, dentro da água. E aí, meus amigos, eles se adaptam e saem da água. Mas não só saem da água, não é? É um tibum, saiu da água. Eles saem da água completamente diferentes. O girino que a gente vê, e a gente vai ver que eu vou mostrar pra vocês as fases, mas o girino que vocês vão ver é completamente diferente desse animal aqui, ó. Ainda mais dessa chulapada aqui de, sei lá, deve ter 30 centímetros de bicho esticado. Mas esses são anfíbios. E outra curiosidade, a gente chama de anfíbios um grupo bem específico de animais, mas vamos focar nos principais, que são o que nós conhecemos como anfíbios anuros, tá? Anuros significa o quê? Tá vendo isso aqui? Ó, pode ser linda, mas não tem cauda, né? Não ter cauda classifica rãs, sábios e pererecas como anfíbios anuros. Anuros significa sem cauda, beleza? Então por isso que a gente classifica eles assim. Esses bichos aqui são divididos em um grupo. A gente já ouviu muito falar, né, de sapo, rã e perereca. Porém, eles não são iguais. Esses bichos têm adaptações anatômicas diferentes. O corpo deles é bem diferente um do outro. Se vocês repararem aqui, ó, vão primeiro nas rãs ou gias, que é esse bicho aqui. A galera chama de gia, dependendo do local, né? Além da beleza descomunal desse bicho, se você reparar aqui, ó, não, isso aqui, essa é uma das características mais marcantes, assim, que classificam esse bicho como uma rã, né? Não como um sapo ou uma perereca. Ó, entre os dedos desse animal, vocês estão vendo que ela tem uma membrana, ó? Essa membrana toda pintadinha aqui, ó, maravilhosa, ó. Eita dedão, hein? Quem que elogia? Eita dedão. Essa membrana que vocês estão vendo aqui, ela serve pra quê? Porque esse animal, ele tá totalmente adaptado, ó, se liga aqui, ó, nessa vida aqui, ó. Vou até dar um banho nela aqui, que é pra ela ficar, né? Tá totalmente adaptada aqui, ó, essa vida aqui, ó, na água. Porque a hora que ela vai nadar, ó, essa membrana dela aqui, ó, serve pra impulsionar como um pé de pato, né? A água, e ela tem uma natação muito melhor. Essa é uma das coisas que classifica as rãs. Esses bichos são adaptados à vida na água. Então a gente sempre vê esses bichos perto da água, tá? Os sapos e as pererecas são diferentes. As pererecas, por exemplo, a gente costuma ver nas árvores, né? Elas têm na ponta dos dedos como se fosse uma bolinha, assim, pra elas grudarem. É um disco adesivo que elas usam pra subir, escalar superfícies verticais. E o sapo é um bichão mais troncudão, ruguzão, assim, que fica na terra, né? Ele é mais diferentão. Tipo o sapo cururu que vocês conhecem, né? Mas essa aqui, ó, é a nossa rantouro. Rantouro. E olha que cor bonita, ó. Bichão verde. Por que será que ela tem essa cor aqui? É muito simples, se liga só. Se você olhar aqui, ó, olha que esse bicho, tá em natureza, né? A gente tá falando de natureza. A hora que esse bicho entra aqui, ó, você nem vê mais ela, ó, porque ela parece, ó, parte de uma folha, tá vendo? Então isso também é uma baita característica desse bicho como camuflagem. Além de que também, se der ruim, de verdade, ela tá lá, né, só na folhinha. E aí vem o predador e, ó, vem dar uma bocada nela aqui. O que ela faz? Ela incha o corpo dela, assim, ó, de ar pra ela ficar maior, né? E o predador não conseguir ficar só no, tentando comer ela e não consegue. Então são várias estratégias legais desse bicho. Vou mostrar uma coisa muito curiosa pra vocês sobre esse animal maravilhoso aqui, que é o seguinte. A gente tem como bater um olho e falar uma rã fêmea e uma rã macho, né? Você sabia olhar, sabia que rã não é o feminino de sapo, né? Isso aí nem exige, né? Feminino de sapo é sapo. Brincadeira, não. É sapo fêmea. O que é isso aqui? Foi você que fez ou foi ali? O feminino de sapo é sapo fêmea, né? Essa aqui é uma rã e essa aqui é uma fêmea também. Como que a gente sabe que essa princesa é uma menina? Vou pegar pra vocês agora um macho pra vocês compararem e entenderem essas diferenças aí. Se liga só. Olha o tamanho. O tamanho dessa bitela, ó. Nem faz esse som, viu? E se liga nisso aqui. Por que eu peguei? Porque a outra já estava cansada e essa é a fachela mais exótica. Maior zona e mais escurona, ó. Varia muito o padrão de cor desses bichos. Nossa, pernona, preta, bitela, ó. O que eu quero mostrar pra vocês? Aqui nós temos, ó, uma fêmea e um macho. Como que eu sei que é fêmea? Primeira coisa massa. Tá vendo isso aqui? O tímpano dela aqui, ó. Essa região do ouvido aqui. Ele que vai mostrar, ó. Tá vendo o tímpano aqui, ó? Esse tímpano aqui nas fêmeas, ele é muito menor do que, ó. Vamos comparar. Olha o tamanho do tímpano do macho em comparação com o tímpano da fêmea. Vocês conseguem ver aí? Tá facinho, ó. Então, do macho, ó. Ele acaba sendo muito mais proeminente, muito maior do que o das fêmeas. E outra característica fácil. Outra coisa. Olha aqui, ó. Se vocês separarem, ó. Vamos olhar eles de baixo, ó. Todo mundo olhando aqui pra cima. Dá pra notar? Vocês já notaram? Olha aqui essa parte de baixo aqui, ó. Da boca da fêmea, ó. Essa parte aqui não é tão corrugada, né? Tão, tão... Vamos falar enrugada. Pra vocês entenderem, ó. Tá vendo, ó? Quanta do macho. Então, vendo que o macho tá bem amarelão embaixo? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Bem amarelão. Isso é porque ele tá no período de reprodução. Então, eles acabam mudando essa coloração do papo, né? Vamos dizer assim, durante esse período. Então, nitidamente, dependente da cor, né? Ou qualquer coisa, a gente sabe que esse aqui é um machão, ó. Então, na rantouro, essa parte aqui é toda... Toda zoada. E na fêmea, ela é, ó. Lisinha aqui, né? Tudo bonitinho aqui. Zoada, enrugada. Na fêmea, ela é lisinha. Isso faz o maior sentido do mundo, né? Mas vamos soltar esses bichão aqui, ó. Porque eu quero mostrar pra vocês uma das coisas mais legais dos anfíbios. Que apesar de ser esse tamanhão deles aqui, ó. Não é isso. O que é mais legal desse tipo de animal é que isso que vocês estão vendo aqui, ó. É totalmente diferente de quando essa meninona decide colocar aí seus míseros 500 ovos. Vai colocar 500 ovos nas 500 copiazinha dela, né? Vamos soltar ela pra vocês verem, ó. Confortável, ó. Aqui, ó. Quando a gente tem a conexão aqui, ó. Vai, eu não quero mais você. Eu não quero que você fique. Eu não quero mais. Eu não quero, eu não quero. Vai fazer isso que eu tenho o coração mole. Vai embora, pô. E agora esse meninão aqui, ó. Vamos ver se vira príncipe. Virou ou não? Deixa ali. Vamos mostrar pra vocês? Não sei se é xixi na minha mão, se é água, mas refrescou. Nossa, velho, que oportunidade massa, que oportunidade única, que oportunidade maravilhosa. Como a natureza, às vezes, nos dá um privilégio sem palavras, velho. Que oportunidade, que oportunidade maravilhosa, velho. Olha isso aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Agora eu acho que dá pra ver de perto, ó. O filhote aqui, ó. Na frente, ó. Branquinho. As penugens ainda nascendo. As penugens nascendo. E atrás, parece um tronco, ó. Cabeção lá em cima, velho, ó. Nossa, Urutal. Tem uma lenda indígena que conta um pouquinho, um pouquinho mais sobre esse bicho aí. Até, inclusive, ele é chamado, né, por algumas etnias de Mãe da Lua, né, que conta uma história de que esse animal, ele era uma mulher, né, que perdeu o seu marido, né, o seu companheiro na época. E aí, ela, quando ele morreu, ela ficou muito chateada, muito triste, acabou não aceitando aquele momento. Então, ela pedia muito pra Jaci, que era a Lua, né, pra poder levar ela cada vez mais perto do marido dela, né, diz a linda, né. E aí, o que que acontece? A Lua realizou o desejo dela e transformou ela nessa ave aqui, ó. Essa marrom que tá aqui atrás, adultona, linda, né, ó. Esse aqui é filhotinha, né, mas como a mulher já era mais velha, já tinha um marido, então não era um filhote. Ele se transformou numa mãe da Lua adulta, né. E qual que é o lance? Aí, ela conseguiu voar mais perto, né, das estrelas, da onde tava o seu companheiro. E aí, toda noite, ela chora sentindo falta do seu companheiro. Então, se você ouvir a vocalização desse bicho, você vai ver que quando esse animal, esse animal pia, ele faz um som assim, ó. Uh, 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 uh. Tipo, ele começa como se fosse um... Ele vai descendo, vai abaixando o tom, parece muito um choro quando ele vocaliza. Então, a galera acredita fielmente lá que, na verdade, essa é a história da garota, né. Tem várias vertentes dessa linda, mas essa é a história da garota indígena que acabou perdendo seu companheiro e, ó. Se transformou nesse bicho maravilhoso. E olha que oportunidade massa, cara, você ficar... Cara, essa aqui é a maior prova que o... A gente tá muito perto, ó. Olha onde tá a mão aqui, ó. Dá pra ver aqui? Tá muito perto, ó. Muito perto. Essa é a maior prova da confiança que esse bicho tem na camuflagem dele, pô. Nem sai, nem se mexe. O bicho não tá nem aí, cara. Nem aí. Ele sabe. Ele sabe que quando o predador... Não tem como, velho. Se você passar perto desse bicho, a gente só consegue ver porque tem um filhotão parecendo um flonflon de algodão aqui na frente dela. Mas se você passar na frente desse bicho, do lado desse bicho você não vê, velho. Eu espero que vocês consigam ver daí. Não sei nem se tá pra ver no vídeo, mas nitidamente aqui, ó. Bicão pra cima aqui, cabeça pra cima, ó. O rabo do bicho, né? A cauda do bicho aqui atrás do tronco que ela apoia, ó. Vê se dá pra você ver aqui, ó, Julião, ó. A cauda aqui, ó. Tá vendo aqui atrás? Dá pra ver ela esticada, ó. Apoia, ó. No tronco essa cauda, ó. Tá vendo? E aí parece que esse bicho, ele é parte desse tronco. Parece que ele é o tronco em si, né? Olha lá, textura, da pena, tudo lembra um tronco seco. Obrigado pela oportunidade, viu, velho? Nossa, um muro tal, velho. Com um filhotos. Isso é louco. Isso é louco. Isso é louco.